Somos resultado da combinação de traços genéticos de pessoas que vieram antes de nós e das experiências que tivemos no passado junto a outras pessoas. O mesmo acontece com o nosso jeito de pensar, nossas crenças e visões de mundo. Em outras palavras, ninguém, nem nada, é completamente original. Nem você, nem suas ideias. Todas as suas ideias foram geradas a partir das ideias de outras pessoas, ainda que você não se dê conta disso. Levando isso em consideração, ao contrário do que poderíamos imaginar, a melhor forma de sermos mais originais não é tentar pensar em algo que ninguém nunca pensou antes. Qual o segredo da criatividade? A resposta? Roube como um artista.